Carro B10, agora aqui na Nova Globo Renault do Bairro Glória, porque eu estou na 15 de novembro. Chegou a sua hora de levar o Renault zero quilômetro para a sua garagem. E a Nova Globo Renault do Bairro Glória preparou para o mês de março ofertas incríveis. Bom dia, Nizio. Bom dia, Fábio. Isso mesmo. Convido especial para você. Venha até a loja, aqui na Nova Globo Renault do Bairro Glória, na rua 15 de novembro, 3622. O telefone é 3402-3000. Me procure, meu nome é Nizio. Eu vou facilitar tudo para você. Tenho preços, taxas, com entrada, sem entrada. Estou te aguardando, mas vem já. Meu semi novo na troca recebe a melhor avaliação do mercado aqui. Com certeza. A melhor avaliação de um vídeo está aqui. Me procure. Melhor proposta está aqui. Antes de você fechar negócio, vem para cá. Traga a sua semi nova. Vem para a Nova Globo Renault do Bairro Glória, porque aqui tem o seu próximo Renault zero quilômetro. Olha a primeira super oferta. Eu tenho para esta semana, na Nova Globo Renault do Bairro Glória, Renault Kwid Life, a partir de 30.990. 30.990. Para esta semana, na Nova Globo Renault do Bairro Glória, tem Renault Captur Zen, a partir de 85.990. A partir de 85.990. Na Nova Globo Renault do Bairro Glória, você vai fazer a melhor negociação. Olha esta super oferta, Renault Duster Dynamic 1.6, que é automático, a partir de 77.990. 77.990. Para esta semana, na Nova Globo Renault do Bairro Glória, tem Sandero Step Away 1.6, a partir de 61.940. 61.940. Mas na Nova Globo Renault do Bairro Glória, além da linha zero quilômetro, tem também para você o melhor semi novo. Olha só esta super oferta. Vale o weekend, esta é uma Adventure, é 1.8 completa. Ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2013, por 33.990. 33.990. Agora, olha só este Onix LTZ. Este é 1.4, o ano dele é 2017, por 45.900. Apenas 45.900. Para fechar o pacote de ofertas desta semana, da Nova Globo Renault do Bairro Glória, nós preparamos para você esta Figuete Deia Adventure 1.8. Esta é uma Dualogic. 2010 é o ano, por 26.900. Apenas 26.900. Então seja um zero quilômetro, seja um semi novo. As melhores ofertas você encontra aqui, na Nova Globo Renault do Bairro Glória. Então não perde tempo e vem para cá.